Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff está em Brasília e tem reunião marcada logo mais às 10h10 da manhã com o ministro das cidades, Gilberto Occhi, no Palácio da Alvorada. Às 3h da tarde, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta recebe o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e às 5h30, Luiz Roberto Poguetti, que é o presidente do Conselho de Administração da Copersucar, empresa do setor de açúcar e etanol que atua no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, e hoje aqui em Brasília, no Ministério da Saúde, também vai ser divulgado o primeiro balanço dos casos de dengue de 2014. A coletiva com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, será às 10h30 da manhã no auditório do Ministério. Brasília também cedia, a partir de hoje, o Fórum das Ouvidorias Públicas e Privadas. O evento vai reunir ouvidores, servidores públicos, acadêmicos e representantes de organizações da sociedade civil para debater as ações das ouvidorias no Brasil. O evento termina na próxima quinta-feira. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.